Este é um encontro de alto nível e os países que aqui estão representados, portanto, trazem muita experiência a nível dos oceanos. Nós esperamos captar recursos para aquilo que são as nossas necessidades em termos de oceanos e mares, portanto, a economia azul. E, portanto, esperamos também criar parcerias que sejam inteligentes e que possam servir ambas as partes. Portanto, vamos ter encontros multilaterais e bilaterais e também nas plenárias que teremos. Depois vamos falar um pouco sobre aquilo que o Samir que já realizou a nível dos Objetivos de desenvolvimento sustentável e os passos que estamos a dar para alcançar as metas que estão de compromisso que foi assumido. Qual o algo mais difícil ou que tem mais desafios? Realmente a questão do financiamento, porque há muita desigualdade no acesso ao financiamento e também a implementação desses projetos que são financiados pelos parceiros por causa das regras que muitas vezes são impostas e que retardam bastante a utilização desses recursos. Obrigado. 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 Obrigado.